E a gente muda de assunto, porque muita gente está de folga, descansando por conta do feriado de ontem, né? E acaba emendando com o final de semana e na próxima semana teremos mais outro. Mas para os comerciantes do centro da capital, esses dias acabam contribuindo para uma queda nas vendas por conta do movimento que diminui. Vamos ver. Movimentação do comércio cada vez mais intensa, vendas a todo vapor, mas ainda assim uma preocupação principalmente para os lojistas. Acontece que aqueles amados feriados, que quase todo mundo aguarda ansioso para dar uma descansada, não é benéfico para todos. Por isso, mesmo com toda essa movimentação, os donos de lojas se preocupam com a queda nas vendas, devido a alguns feriados que antecedem as festividades de fim de ano. Essa preocupação acontece porque mesmo com o comércio funcionando em horário especial em alguns feriados, é possível sentir impactos na pouca movimentação das pessoas em lojas e, consequentemente, a diminuição das vendas. As pessoas aproveitam logo o feriado e viajam e ficam nesse deserto. Não é muito, como é que digo, favorável, porque prejudica sim, é muito prejudicial. Prejudica até, tipo assim, a gente tem que abrir a loja, tem que ligar condicionado, tudo e às vezes a venda não compensa, muito fraca, principalmente no centro, está muito fraca. Segundo a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, os feriados deste ano, apesar de que em muitos o comércio pôde funcionar, trouxeram um impacto negativo grandioso para o setor e deixaram um prejuízo de cerca de 28 bilhões de reais. Em 2024, o novo feriado foi adicionado ao calendário e, com isso, somente este ano, foram 10 os feriados que impactaram diretamente o comércio. E para evitar um pouco esse problema, os comerciantes tentam elaborar estratégias para que o fluxo de clientes seja bom. E a principal estratégia é a prévia divulgação do funcionamento dos estabelecimentos nas datas de feriados. A gente também, através da rede social, que facilita muito o atendimento, a gente também anda comunicando à clientela da loja, que a gente vai estar funcionando, às vezes até um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo, por conta do movimento que fica aqui no centro. Às vezes, como o pessoal deixa de vir porque acredita que é fechado, aí acaba que fica um pouco deserto e a gente fica meio receoso e fecha um pouco mais cedo. Mas, através das redes sociais e da comunicação do dia a dia, a gente consegue manter eles informados sobre o horário de atendimento e a programação normal que vai ter aqui no centro de Terezinha. E fazer o informativo no Instagram, nas redes sociais, para que os clientes ficam sabendo. E aqueles que pensavam de não estar abertos, vêem e vêm visitar a loja. Às vezes, aparecem até pessoas de outras cidades também para procurar, aproveitar. E, principalmente, aquelas pessoas que trabalham, que não têm tempo, aí nesse feriado eles aproveitam. Segundo o Sindicato dos Lojistas, o Sindilojas, ao contrário dos demais feriados, os que antecedem as festividades de fim de ano, devem ser favoráveis ao comércio. Especialmente, o feriado do dia 20 de novembro, que antecede a Black Friday. Quando a gente tem um feriado que é dessa forma, ou na terça ou na quinta-feira, que tem ponto facultativo, nós temos uma redução de movimentação dentro das lojas em torno de 30%. Então, quando eu trago essa redução de pessoas se deslocando, se movimentando dentro da loja, automaticamente, a gente também tem perda de venda. A perda de venda não segue a mesma tendência dos 30%, mas ela fica de 15% a 16% a perda de venda. Quando a gente tem esses feriados grandes, assim, prolongados, onde tem ponto facultativo, ou quem antecede, ou posterior ao feriado. Então, ele é muito negativo. Então, são pontos que a gente sempre, quando entra o ano, a gente discute com as administrações, seja ela estadual, seja ela municipal. Então, não vai ser diferente a partir de janeiro. A partir de janeiro, nós vamos voltar de novo a solicitar a cada um, por exemplo, ao governo do estado, que mantenha a tradição dele de não dar ponto facultativo, nem antes e nem depois do feriado, que nesses dois anos do governador Rafael, não teve essa situação de ponto facultativo, nem antes e nem depois dos feriados, que caiu na terça ou na quinta-feira, já nesses dois últimos anos. E a gente espera que, para o próximo ano, a gente volta a conversar com o novo prefeito, o novo gestor, para que isso não aconteça. Por quê? Porque é perda para todos, né?